e fala galera do YouTube como vocês estão eu espero que estejam bem galera hoje nós tivemos uma atualização no GTA 5 online é uma atualização inesperada porém não em comum pois desde o finalzinho de 2020 acho que na última semana se não me falha a memória e na primeira semana de ano de 2021 nós tivemos atualizações na terça-feira de cada semana sim a Rockstar volta e meia faz isso não é uma surpresa para ninguém porém a gente nunca espera mas para a alegria de todos o método de duplicação solo ainda está funcionando galera nós podemos continuar fazendo atendendo os pré-requisitos o primeiro deles é que você possua um bunker pode ser qualquer bunker não faz diferença de qual bunker seja a única coisa que vai diferenciar é a localização porém isso não vai afetar a gente em nada o segundo pré-requisito é que você possua dentro do bunker o centro de operações móvel você também deve possuir o espaço 3 para armazém pessoal de veículos no seu centro de operações móvel o famoso com o próximo pré-requisito que dentro do com você já deixa um veículo ao qual que você vai perder eu sempre recomendo elege RH8 porque é um carro gratuito você vem aqui no legendário motosport vai encomendar escolha com encomenda e manda entregar diretamente no com ou se você quiser fazer com a moto fádio também dá certo galera você pode fazer com moto fádio também o próximo pré-requisito é que você possua um escritório assim como um bunker também não faz diferença qual escritório seja o importante que você possua pelo menos uma garagem no escritório com vagas para você armazenar e que essa garagem também possua a oficina executiva e isso é mais um pré-requisito galera não adianta você me perguntar se pode fazer na arena que não dá certo você tem que fazer na garagem com a oficina executiva não pode ser outra outra propriedade beleza e o próximo pré-requisito galera é que você possua 10 pisos o ser que você vá usar para cometer o suicídio e que você possua o veículo qual você vá duplicar tendo todos os pré-requisitos cumprido galera vamos para o nosso método há um detalhe importante você vai precisar ter o seu modo de mira em mira livre assistida para que você possa entrar na sessão de um amigo que esteja online para esse método dar certo para você mudar seu modo de primeira basta você ir no modo criador ou no modo história que você consegue mudar ali através das configurações do controle beleza bom galera já tem o meu lsg rh8 armazenado aqui então agora eu vou entrar dentro do centro de operações móvel a primeira coisa que você vai fazer assim que você entrar no centro no seu centro de operações móvel apertar o botão de ps para que você já deixe configurado aqui o amigo que você vá entrar na sessão você coloca para baixo depois que apertar o botão de ps coloca para o lado e você vai vir aqui ó e exibir tudo aperta aqui e vá seguir um dos amigos aqui eu já tenho amigo que eu vou seguir esse primeiro aqui mesmo cliquei já em seguir aceito o primeiro alerta cancela o segundo ps duas vezes de novo siga o amigo aceito o primeiro alerta cancela o segundo faço isso umas três vezes para que na hora que você for realizar o bug seja rápido aí para aparecer para dar as informações rápidas agora vou aqui ó aperta entrar no carro espero ligar aperto o botão de options vou em kit inicial de esquema criminal propriedades foi em banca e aperto o confirme acelerador já aperto o botão de ps para seguir amigo siga o amigo aceito o primeiro cancela o segundo e aperto o menu de interação pronto já deu certo galera e agora que nós vamos fazer onde bebês das pessoas só que galera eu esqueci de comprar esse piso o ser mas não tem problema dá para fazer com cigarro também a única diferença é que você vai demorar mais um pouquinho mas também dá certo e outra diferença é que na hora que você morrer você vai espalhar lá nas docas que você vai fazer vai fazer o mesmo esquema vai pegar um cigarro vai apertar soltar o botão e apertar de novo e segurar para que ele fume o cigarro até o final antes de jogar fora eu recomendo também que você fique andando assim porque porque nesse processo aqui do cigarro você vai precisar acabar com sua barra de life ele é aquela barra verde no canto inferior esquerdo e se você ficar parado ele recupera o life mais rápido que você consegue e perder fumando cigarro beleza então fique dando voltas assim até você falecer e eu dei uma acelerada aqui galera porque como eu disse é o processo é mais demorado do que se você tivesse tomando as pessoas porém de certa forma você também ganha um tempo porque você vai espalhar nas docas já próximo ao local no qual você vai fazer o próximo passo passo seguinte para você poder duplicar seu veículo pronto galera já faleceu aqui voltei ao normal e pronto faleceu agora o que nós vamos fazer aqui nós vamos spawnar nas docas e eu vou me registrar como chefe galera porque porque assim eu vou pedir um veículo de chefe e vou pedir o buzzer você também pode pedir é um veículo aí do de npc você pode roubar aliás mas eu vou pegar o buzzer porque é mais rápido e vou vir aqui para localização que é na frente de um hospital e vocês que já fizeram esse método sabe onde é para quem não sabe estou deixando aqui a localização no mapa eu vou me registrar como chefe agora já me registrei pronto registrado agora vou chamar o veículo de chefe eu vou chamar o buzzer e vou até a localização meu veículo já apareceu aqui e vou até a localização galera vou pedir aquela ajuda no lá no like que vocês compartilhe aí com seus amigos e me ajude vamos estamos quase chegando a 2k graças a vocês graças a ajuda de vocês já chegamos aqui ó na localização eu dei um corte no vídeo é você vai chamar seu centro de operações móveis você vai armazenar aliás você vai vai estacioná-lo aqui o mais próximo possível daquela parede beleza mais próximo e mais rente possível vou chamar meu centro de operações móveis aqui e já vou para a localização que eu sei onde é vou pegar meu meu veículo de chefe e vou até lá e vamos levantar vou agora rapidinho a gente chega lá é bem perto daqui pronto galera já trouxe meu veículo já estacionei aqui eu tô aqui nessa nesse pedacinho aqui porque tinha um npc com um veículo aqui eu acabei destruindo ele tirei o veículo da frente para não me atrapalhar eu vou chamar o veículo que eu vou duplicar no meu caso vou duplicar um nero personalizado e ele está com a tonagem aí da da bnz o dação um tapinha aqui na caçamba para que ela vá um pouquinho mais para o canto e galera eu recomendo que vocês quebrem a porta a porta do lado do motorista para ficar mais fácil aí na hora de você armazenar o veículo beleza é só você abrir a porta dá um tiro na porta aí com a arma mais pesada que você tiver eu deixei eu deixei o meu carro de cabeça para baixo vou voltar ao normal pronto voltei ele ao normal vou estacionar ele atrás da caçamba do com pronto apareceu alerta de da seta para direita eu acho que essa posição já está bom beleza galera o que eu vou fazer agora vou entrar na cabine da seta para direita a caçamba vai começar a tremer vou voltar para o meu veículo e vou armazenar detalhe que está mais difícil de armazenar então você tem que ser muito rápido você dá certo para direita xxxx direto certo para direito xxxx direto porque vai aparecer a tela de armazenar em fração de segundos então você já tem que se antecipar na hora de apertar o x beleza galera desse certo para direita xxxx direto vou fazer de novo pronto já consegui armazenar de vez em quando aparece umas três vezes é a tela de armazenar então você já é automático já dá certo para direita xxxx certo para direita xxxx já é automático isso aqui tá carregando pronto galera deu certo não fui para tela preta infinita observação opa apareceu aqui na hora que eu ia passar a espalda no a caçamba na minha frente vou até o meu escritório agora galera um detalhe é que é falta e meia da tela preta infinita infelizmente não sei como corrigir se vocês sabem aí uma forma de corrigir isso comentem para que os seus os colegas também possam estar realizando e quanto aos comandos galera os comandos aqui do direcional comentem aí também para quem é do xbox uma tô fazendo ps4 mas quem é do xbox uma e quem é do pc comente aí quais são os comandos porque eu sinceramente não sei comentem aí para que os colegas que possuem plataforma diferente do ps4 possa estar fazendo também beleza no caso ali o meu caso para ir para voltar para a tela do amigo é só apertar o botão de ps2 vezes que já criou o atalho pronto galera entrei na garagem executiva que que eu vou fazer agora vou entrar de volta no veículo toda certa para a direita e vou para a oficina indo profissional galera eu vou fazer uma modificação o que eu recomendo que vocês modifiquem a placa agora eu quero conversar com vocês falar sobre um detalhe importante este método é placas limpas as pessoas sempre perguntam é placa limpa sim porque eu digo isso vou mostrar para vocês agora ó ó e tá vendo ali ó eu tenho minhas placas personalizada aparecendo se não fosse placa limpa não ia aparecer minhas placas personalizada para escolher esse método é placa limpa ele pegou a placa do ceculo que estava dentro do com antes de armazenar o carro que eu dupliquei beleza ou seja ele pegou a placa do elege rh8 que eu já tinha armazenado posteriormente aliás posteriormente não anteriormente já mudei a placa aqui agora vou para o térreo vou apertar a bolinha e vou sair para o térreo pronto galera veículo já está armazenado já está armazenado e você já duplicou eu vou mostrar para vocês agora galera um detalhe importante que muita gente ainda tem dúvida mas para onde foi o veículo galera o veículo que eu dupliquei a copa é essa que tá aqui na minha frente e cadê o veículo original vou mostrar para vocês agora espero que vocês entendam o veículo original ele vai voltar para a garagem que estava quando você chamou antes de duplicar no meu caso aqui o veículo ele já era dessa garagem aqui ele já era da garagem executiva 1 e eu só tinha só um nero personalizado percebo agora que eu tenho dois salvo é esse aqui que está na minha frente que foi duplicado que está está salvo ali ele vai aparecer ali e o original que já estava lá então espero que vocês entendam isso se você tiver com um veículo que você vai duplicar por exemplo na garagem da boate ele vai voltar para garagem da boate na hora que você duplicar e a cópia vai ficar salva na garagem executiva ficou claro isso deu para entender alguma dúvida comentem aí pergunta aí nos comentários que eu vou estar lá tentando esclarecer as dúvidas da melhor maneira possível beleza e pronto galera o qual é o próximo passo agora o próximo passo que vocês vão fazer é vocês vão comprar outro ele é de rh8 vão lá no legendário moto sport vão comprar outro ele é rh8 e vão armazenar dentro do com você já vão colocar eles vão mandar direto no com vou mandar entregar no com e vão voltar para onde o com está que é o esse passo aqui é o primeiro passo no caso de divulgar você não precisa mais fazer dentro do banco que vocês não precisam mais fazer você só vão fazer uma vez vou mostrar aqui para vocês ó para ficar melhor ilustrado vocês vão comprar outro ele é rh8 o legendário moto sport o que pesquisar por preço vou comprar outro ele é rh8 escolhe a cor vou colocar branca não aliás vou colocar outra cor colocar vermelho eu sempre compro branco colocar vermelho isso vermelho mesmo e vou mandar entregar no centro de operações móvel mandei entregar o que eu vou fazer agora eu vou lá onde centro de operações móvel está vou encostar ele perto da parede novamente dentro daquele daquele túnel digamos assim olha a localização que ele está naquela localização que nós é estacionamos ele vou voltar para lá e vou continuar armazenando o veículo que eu quero duplicar para ele ser para que ele seja duplicado beleza vocês agora vão esperar o veículo ser entregue e continuar a duplicação espero que vocês tenham gostado do vídeo qualquer dúvida pode perguntar nos comentários um grande abraço a todos fique com deus e fui